Francinete Góes, Francinete Góes é agente comunitário de saúde aqui da UBS da Baixinha. Hoje vocês estão recebendo aqui a visita de um profissional do Ministério da Saúde. E isso, como é que é para vocês? É motivo de orgulho por conta de que é o trabalho de vocês que está repercutindo a nível de Brasil, né? Eu sou agente comunitário de saúde há 20 anos e tive o privilégio de, há 5 anos atrás, receber a planificação como presente. Porque a gente trabalhava, só que era desorganizado. Com planificação, ela veio para organizar o nosso trabalho. Como a atenção primária é a base, é o alicerce, então fomos treinados, fomos capacitados. E hoje a gente tem um trabalho organizado. Por exemplo, os agentes de comunitário de saúde, o primeiro trabalho do agente de comunitário de saúde é fazer a teoriatização, que é a divisão do território. E a contagem de todas as famílias do território. Quer dizer, cada agente tem uma quantidade de pessoas a fazer o acompanhamento aí? O acompanhamento. São divididos em partes iguais. O outro segundo momento é cadastrar todas as famílias e, em seguida, fazer toda a estratificação das famílias. Porque a gente vai saber qual é a família que está precisando de mais atendimento, de mais monitoramento. Olha aí. E feitos os prontos de cuidado naquelas famílias de alto risco. Hoje as pessoas se sentem mais cuidadas, digamos assim, com essa forma de trabalhar aí de vocês, né? É porque a gente vai atendendo de acordo. Todas as famílias são visitadas durante o mês, mas tendo prioridade, as famílias dizem isso para eles. E foram também, no final, a gente está trabalhando e estratificando todas as demandas. Primeiro foram as crianças, de 10 anos, em seguida gestantes e, em terceiro, agora os hipertensos, todas as doenças crônicas. Entendo. E, com isso, houve uma redução quase de 100% na matéria infantil. Na mortalidade, né? Na mortalidade, a carmosina contínua. Isso aí é um orgulho para vocês. Isso é um presente, é um orgulho. É um projeto que deu certo, que está dando certo. E a gente está expandindo para todo o município e até mesmo para todos os municípios do Maranhão. Quando a gente vê que é fruto, quando o resultado vem, muitas pessoas acham que não aconteceu um trabalho extraordinário. Isso aqui é fruto de muito trabalho de vocês, né? As pessoas pensam que isso não dá certo, não vai acontecer, é complicado. Mas quando a gente tem a força de vontade e amor pela profissão e amor ao próximo, dá certo. A gente conseguiu e muitas pessoas, outros pontos de saúde vão conseguir também. E de outros estados estão vindo aqui, né? O Brasil todo vai estar planificado. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, viu? Parabéns.